Em reunião realizada nesta terça-feira, deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, que altera o artigo de lei de 2018, que dispõe sobre as parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional de Santa Catarina. A ideia é aumentar de 60 para 120 dias o prazo das parcerias entre Estado e entidades jurídicas de direito privado para a utilização de mão de obra remunerada dos presos em atividades realizadas nas unidades do sistema prisional. A proposta segue para análise da Comissão de Finanças. O colegiado também aprovou a medida provisória do governo do Estado, que institui o programa SC Mais Moradia. A medida visa a construção de moradias populares para quem vive em situação de extrema pobreza. Para este ano, foram destinados R$ 70 milhões na proposta do orçamento enviado ao Legislativo. Pela iniciativa, serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Os critérios serão definidos pelos municípios. Com aprovação na CCJ, o próximo passo é a votação em plenário. Se for aprovada a admissibilidade, a matéria volta para as comissões, quando será votada para a sua conversão em lei. É um avanço em termos de política pública. Tem uma visão social muito grande para tirar aquelas pessoas que moram nas ruas ou em barracos, embaixo de lonas. E ela vai priorizar essa política pública, principalmente cidades com baixo IDH de Santa Catarina. Então, essa medida provisória, ela se justifica pela urgência que nós temos do projeto, pela necessidade social e também de defesa civil.